Demorou? Ou, 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 ou Ponto no perdão, é que que isso não pode Ahá, mata esse cara do Detroit Compra aイ o Iphone, vem o搭as Ahá, mata esse cara do Detroit Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Eu não vou me encaixar porque eu não tô no padrão Faço um pouco, eu quero brilhando a informação Pra você entender eu faço isso diferente Pode deixar que eu vou entrar no laçamento Você é um funk, então se acostuma Minha rima dá mais brisa do que o pé que se afuma Eu vou bater no mar sua cara 30 segundos pra mim não é nada E dos 45 e manjo de improvisada Aí, aí Rimas e três Rimas e quatro é, tu sei que o atrapalha Sua fuma na marroa de 200, faz com nada tua boi chata Mas tá suave, eu falo assim, não é base Eu sou o cãe que é a última ponta nascida Bob Marley, tá tranquilo, eu vou falando assim Pra você ver que eu faço pistaria, não, porque é sem fim Você não entendeu, eu vim na favela Passou, é você entrar na minha mente, difícil é você sair dela Que eu atraso e não vou fazê-la assim Pra você ver, parceira, agora é só te achar, padi Você não entendeu menor, que eu quero lutar Você é igual brisa do pé que quando eu fumo, acaba em 30 minutos Para, tá por reta agora, não compara Você não entendeu, tá não agora, eu bordo na navalha Você não entendeu, eu vou que vou lá Você é o cabelo rosa, depois da aldeia tua Acho que acabou O clima pegou fogo, mas vamos pra votação Esse foi só o primeiro round Barulho pra quem gostou das imaginas de Naya Diferentemente barulho pra quem gostou das imaginas de Kanki Pra confirmar, pra confirmar, pra um sol com vontade Barulho pra quem gostou das imaginas de Naya Diferentemente barulho pra quem gostou das imaginas de Kanki Não restam dúvidas, Kanki 1 a 0 e tudo que vai Barulho pra quem gostou das imaginas Abuel pra quem gostou das imaginas de Kicting E nesse povo? Manaral, ser ele escaraz Pô, 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 pô Cê quer falar que eu tô na minha mente? Cê entendeu o pastel? Vou entrar na sua mente igual o senhor madruga E não for fazer o papel Temos avisos nos sabe Desse jeito agora de adversísio Dentro da tua mente de pista Eu tô em cinco, quatro, meu novinho Aí, ô rimanas de tranquilo Sabe o irmão, se esquece Pisando na tua cara Dançando no beat jazz Negóça apisando Tá ligado, eleva o grima Vou setar rumo, marro olha eu vou jogar uma olimpíada você não entendeu aí não se esquece da sua mente tem que trepar o trapax hoje estou aqui olimpina você sabe eu to no curso é o impíndia a minha gola sua rima é meu impulso Então pega a campurinha e eu faço uma ascensão Se não entra na minha mente, porque cê é vacilão E vem aqui de baixo, não adianta, mas ela já acaba Ela acaba e diz a menina, então eu não diz a capa Sabe por quê? Você adora, eu não minto O que cê faz em 30 minutos e eu faço em 5 É isso, eu não fiz a referência Não fala do meu look, fala da minha aparência Meu estilo é o rap, agora que falo Que não está agora, eu vou empurrar o seu pescoço VENCERO! 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 Vai ter um bar Ae, naia começa pra casa Naia que começa Quem que é batalha foda, cremosa, crocante e grito que eu Vixe, não estou entendendo Quem que é batalha foda, cremosa, crocante e grito que eu Vem, DJ AB Meu DJ AB E aí, família Levanta a mão, caramba Levanta a mão pra cima Levanta a mão, caramba Levanta a mão Vem, ou, 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 ou Vai ter ele que parères Não está nem de parères Não está nem de parères Porque eu vou, vou, vou longa Não está nem de parères, você sabe que eu to tranquila E você passa mal Eu amo impura do viaca com chule Enter Comperigo, mas toma o pau Sabe por quê? Só fui improviso Sabe parceira, é só que manda a mão Ele vai tentar comparar comigo Mas não se compara, sou original Ela quer me forcar com a argola Vixe, o papo dessa mina Tu falou que vai me forcar com a argola Valeu, sabe, masoquista Vai tá suave Na disciplina, cê vai dar masoquista Dá uma cinquenta cor de rima Ok Ele não Rescuta o irmão ataque Falando o segundo Cê só me pia na luta da pista Vem com chicote, corda e algema Aí que eu percebi que esse cara ele manda rima Tu quer falar que eu mando rima Falando eu pareço O chulo é por perigo Tu apurreta agora que eu elevo clima Tu parecia DT vizinha Depois que tu vai se eu te jogar na porra da cocaína Aí vai sim Vai suar Yeah, 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 yeah Mãe, graças a Deus eu tô no carro E o meu único vício é sempre aqui em Rival É diferente desse cara que eu saco E quando tá aqui no pedido sabe improvisar Não é até vizinha com a cocaína Não deixa que eu tolo pra você Você é diferente Acho que você é convocador E acho que sabe fazer rapê Não, eu não acho que eu sei Eu tô fazendo Você não entendeu o menor que é disciplina Às vezes eu posso travar e errar Mas eu sei que eu sou o leão Tô depois que eu tô nessa sepa Eu vou crescer uma vez por dia Você não entendeu Você sabe mano Desse jeito mesmo Melas e agora você não fome Porque você tem que entender na vida Vai mais cedo E o MC Chulie só vai nascer o MC Chulie Você não é igual O mano, você desencaixou Por isso que eu vacilei E lá eu só tenho um aqui na sua frente Tô gostando que você não tem trono Você não é rei Papo reto Sem caô Eu vim da favela O que adianta você chegar e subir no topo E você entrar no trono No topo você vai fazer merda Isso é foda Você não entendeu Papo reto agora Não foi sempre ela Eu não sou rei Não tem o trono Eu não quero um castelo Meu castelo é minha favela Ooooooooh Atuco Falma, fala, 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 fala Ataque atuco Ataque atuco E aí Perfec Muito foda Temos trigo sonoro Vamos lá Entrada de rima Marulho, quem gostou das rimas de Naira? Marulho, quem gostou das rimas de Coke? Naira pra prontos numa fase, mas aí é muito barulho pro Coke Familiar!